Música Música Mandar para Viva e Manoes Música Luxar Ali Luxar 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 Passinho 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 Luxar 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 O cabalho, o cabalho. O cabalhoárqurio. O cabalinho, o cabalho, o cabalHO. O cabalinho, o cabalho, o cabalHO. O cabalho, o cabulhoença. E o cabalinho na mamãe. O cabalho, a bolinha se vim. É cabalho, a bunda.